Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares com Arcanthus e Arcanthus. E aí de boas, bora lá pra mais uma aventura galáctica? Bora, bora colonizar a estrela. Lembrando galera aí dos dois vídeos aí, dos dois canais, pra se inscrever mutuamente nos canais, isso ajuda, incentiva a gente a fazer mais vídeos de co-op. Co-op não, diversos assim, aí dá incentivo né, que eu não vejo que dá resultado. Então galera, os links estão na descrição aí, em ambos os canais, pra você ir lá deixar a descrição. Então, bora Void. Então, bora Void. Então, bora Void. E vamos lá pessoal. Ah, vamos lá então continuar nossa expansão aqui. Ah, planos atuais. Ah, fui ver os orques, aparentemente. Eu não queria que os orques, aparentemente, teriam arruinadores bárbaros, não dá pra fazer migração com eles. Então, tem um texto vermelho lá, falando que eles não podem fazer isso aqui. Além disso, os caras aqui do culto da baleia, né, então eles também, não adianta fazer migração, porque eles são necroides. Os necroides não se reproduzem, então eles tiram os meios especiais deles. Então, meio baleia nesse sentido também. Lá em cima tem o califado migratório, que também não dá pra fazer, ele não permite... Rapaz, você mudou aqui o negócio? Ah, não permite que a gente faça, né, o curdinho ali, então não estaria muito certo. Apesar de, na verdade, pra tankar esse negócio. Pior não, né? Bom, vai assim mesmo. Então, assim, não existe ninguém que a gente tenha encontrado na galáxia que dê pra fazer, né, um acordo de migração pra gente utilizar, pra colonizar esses planetas ainda. Menos que a gente for pra guerra, pra roubar justamente os pops deles. Aí, aí seria outros 500. Mas, tirando esse caso aí, né, não tem muito pra gente fazer. Vamos também colocar aqui, então, os lasers azuis, porque eles são, né, armaduras. E armaduras são, basicamente, né, o que esses drones milionadores têm. Ah, lá em cima, esse aqui é o intercaído, né? Isolacion... é, militantes e isolacionistas. Eu acho que eles... é, xenófobu fanático. Então, você não pode fazer nenhuma fronteira com esses caras, senão eles vão mandar você pastar. O que significa, então, que ninguém vai vir aqui, ó, tá vendo? Então, esse lugar aqui tá fechado. Porque se alguém passar aqui, os caras vão mandar, né, pras cucuias. Então, a gente pode colonizar, na real, isso aqui, ó, tudo de grátis. E é isso. Se eu pegar esse mundo aqui também, né, vivo, existe a possibilidade de reclamarem, né, os outros ali também. Os cuidadores que a gente tá fazendo genocídio. Não sei, né? Bom, Cris Moriris. Aqui embaixo tem um... Savana, que não é dos melhores, mas também não é dos piores. Daria pra gente tentar ruxar ali, é verdade, né? Tentar ruxar ali. Não. Vai pra lá, vai. Tentar ruxar aqui e pegar o Mundo Savana. Vamos pular direto. Vamos pegar ali, porque os caras estão quase lá. Tentar fazer a estação, a gente pega o Mundo Savana. Quem sabe um dia, né, a gente não coloniza ele. Fecha aqui pra trás depois. Certo. Replicou aqui os caras. Encontra o Tia Tavek. Tá o Aliens. É. Quanto tem de força? 600 com os lasers azuis e 100 com os 2G. 150. Existe a possibilidade de ganhar, mas existe a possibilidade de perder também, porque um countera o outro. Vamos fazer esse reator de fusão, vai, Dani? Vou lá, não. Porque a gente precisa de escudos pra tancar o laser deles. E aí eu uso o meu laser, né, pra destruir a armadura deles. Senão a gente só vai se counterar e vai dar na mema e vai ficar meio inútil. A pesquisa de engenharia tá sempre muito bom. Deixa eu fazendo aí. Em breve também a gente poderia atacar na Gran Betônia, mas eles têm realmente a adaptabilidade de Mundo Gaia. Eles vêm do Mundo Gaia. O que é, né, assim, é muito bom pra conquistar porque Mundo Gaia atrai tudo e todos. É muito ruim, né, a pop deles, porque só pode viver em Mundo Gaia. Então, é uma faca de dois legumes. A gente tá tentando melhorar as relações com o culto baleia. Faz o seguinte, declara rivalidade, pode ser? São meus rivais e isso vai agradar o culto da baleia, que é rival deles. Você é meu rival, véi? Ah, não! Sobe, não, não, véi. Não, amizade, sobe aí. Mas vamos ver se a gente consegue tirar. Quem sabe, né? O culto da baleia podia ser um amiguinho legal, porque eu definitivamente não quero conquistar eles. As copias deles não são muito úteis, né, pra mim. São necroides, necroides mesmo. Então, é muito bom ter eles como aliados. Aquele tipo de aliado que você realmente não vai ter, assim, não tem nenhuma função de você dominar. Claro, tem um fator de fusão muito bom, um laçador de plasma é excelentíssimo. Mas, vamos lá. Ah, não consegui construir uma base estelar, forem reboçados os meus custos da mãe. Roubaram? Roubaram. Então, é, um pesquisa. É, um pesquisa meio fuleira, né? Daqui de trás, não dá pra falar que foi uma roxada. Foi uma arroxada. Certo? Então, vou esperar lá. Ah, pesquisa sem cientistas. O cara é psionico? Não, ele manja de psionicos. Olha, ele tem chance de descobrir a teoria psionica. Talvez, ofereça promoção para o Oficial Científico, mano. Espera. Após o estudo, Oficial Científico descobriu o planeta extremamente rico em minerais. O estudo já foi completado. Exalta o protegido. Ofereça ao protegido uma promoção para Oficial Científico. Ah, tá. É um carinha que estava junto com ele. É um líder científico. Vamos ver se ele é bom. Veio bom. Dois. É gênio. Gênio e partícula. Perfeito. Certo? Ficaria. Capitais planetárias e tal. Faz o seguinte. Aqui, bota o cara, o Cionico. Fado comandando. Ah, é o Gowen Walford. Gowen Walford. Aqui. Aqui, ó. Gowen Walford. Pare. Pare de fazer a investigação. Depois de ver exatamente o que você está fazendo. E aí, eu vou colocar você para pesquisar aqui. Porque pode ser que você descubra teoria psionica. Não sei se materialista tem chance de descobrir. Mas se descobrisse, né? Mesmo que seja nível baixo, teônico, seria muito. Você coloca esse negócio. Agora, bota aí o escudão. Isso. E aí, coloca um laser. Espera aí. Bota um laser fuleiro. Tá, né? Aqui. Tá, então vai ter que ser mais ou menos mesmo. Faz o seguinte. Então. Traduzir os textos. Exploradores. Venda tudo. Mil e mais quinhentos. Olha. Ah, vai. Explora aí. Faz o seguinte. Faz assim. Ah, vai aí. Nosso projeto mesmo. Bom. Controle, disparo. Pode ser que ajude, na verdade. Controle outras corveteiras. Que são rapidinhas. Tipo de acertar. Termina aí de fazer os upgrades. E a gente vê o que. Você vê. Precurar. Falta um pouco, né? Faz os destroyer. Eu não sei se fazer destroyer. Destroyer é muito ruim. Só desalegria. É o seguinte. Pega esse negócio. Depois você vai lá e termina. Aí embaixo. Então. Fábrica de montagem de robô. Muito importante. Talvez a clínica de higiene. Porque a habitabilidade aqui está bem lixosa. Na verdade. Tá bem ruim. Ah. Mais casa, né? Para atrair a galera. E empregos também. Deixa eu ver. E tem cara de ser qualquer coisa que eu quiser, né? 18. Faz o seguinte. Tá bom. Por quê? Por quê, né? Nada. Estou bem, Joada. Antes de pesquisar um Chile. Superior. Relativa. Ah. Why? Why ou why? Cuidadoso. Vai ser. Faça isso comigo. Muito superior no naval, né? Na força. Deve ser isso que está pesando. Dá uma upada aí, se puder. Também dá umas upadas aí, se puder. 10. E 40. Deve estar, né? Aqui. As pontas aí. E aí, Vi? Terminou? Os smalls? Aparentemente já. O sistema de serviço tem sido fechado. Um sistema de serviço tem sido fechado. Um sistema de serviço tem sido fechado. O log de Zimaltuahila tem sido fechado. Zimaltuahila tem sido fechado. O log de Zimaltuahila tem sido fechado. A construção é um sistema de serviço. Podem ser fechado. Não se lembrar se ele for ajudar ou não. Não sei se ele deram ajuda. Mas ele está dizendo que não... Isso! Sim. 20%? Sim. Complicados esses pedidos. Uma coisa. O que eu posso fazer? Adormeci, declarar. Não tem nada que eu posso fazer. Tem recursos. É, aqui eu não quero gastar. Na verdade, eu queria comprar. Se eu conseguir comprar escravos em algum momento, se abrir o mercado, a gente poderia usar eles. Mas, sinceramente, vai ser meio difícil. Inarmicível. Os caras aqui são muito superiores, obviamente, né? O estudo está completado. Tentando subir a relação com eles. O culto da baleia já está começando. Eu não sei qual é a minha força relacionada a eles. Ele é meu rival. Aqui eu não sei se a gente consegue mudar. Você também é hostil, meu rival e tal. Desconhecido a força militar. Vindo mais, né? Não sabe nada sobre o militar do cara. Tá. O que a gente pode fazer? Laser ultravioleta. Talvez não. Na estação. Construção de base. Módulo de base. Unidade de cristais sintéticos. Se refineria de gases exóticos. Olha. Faz o seguinte. Nenhum deles é muito útil no momento. Pega essa tecnologia que é rara, pelo menos. Certo. Cortex está de boas. Dá pra fazer um upgrade aqui. Vamos lá, então. Para esses minérios todos. Aqui nós estávamos... Deixa eu ver. Dá pra colocar... Os cientistas aleatórios perdidos em outros planetas. Não. Fazer mais os cientistas aqui. Inclusive, eu estou precisando, né? Isso aqui é temporariamente meu planeta burocrático. Vamos lá, então, fazer mais uma burocracia. Apesar que era também o de comida, né? Então, essa estação. Também de comida. Seria interessante, até porque está começando a ficar negativo. E aí, sei lá, burocracia, por que não? Temos 18... Ops. Não é muito. Provavelmente 800. Torce aí para a gente conseguir fazer um estrago. O construtor está vindo também logo atrás. Mais 800. Eu acho que a gente consegue bater neles. Se tivesse o plasma, seria mais forte. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Ó, chegou aqui a treta. Antes dos... Oh, que bom. A gente pegou um sozinho. Desceu o sarrafo, aí depois veio o outro. O branco, né? Que a gente está com lasers para derreter. A armadura deles, a gente tem um pouco de escudo, né? Para resistir o laser deles de mineração especial. Então, tudo ok. Realmente não perdeu nada nem ninguém. Muito, muito bom. Tem mais 800 ali. Está tudo junto. É, está aqui lá e está tudo junto, né? Mas um pouco mais perigoso. Dá para ir? Dá! Mas se a gente perder a frota, capaz deles acharem ruim e começar a fazer graça aqui. Pesquisa os projetos do sistema. Pressiona ele também. E... Arriscar ou não arriscar, meu filho? Precisamente tacar mais força aí enquanto está fazendo nada. Vamos trazer aí mais uma galera. Vamos ver se... Enquanto isso, eles vão preparando ali o solo, né? Para a gente tomar. E é isso, certo? Felizmente a gente não é mais... Bom, felizmente a gente não é mais menticloméia. Então não dá para a gente fazer... Regeneração, né? Em campo. Então, fazer o quê? Mas tudo bem. E aí, filho? Pegou aqui? Pegue mais, faça pesquisas. Tem um drone de 900. Tem um drone de 900. Tem mais... Ah, o cristal vivo, né? O cristal vivo, né? Tá, tá, tá. O cristal vivo. Depois a gente vê esse negócio aí. É o metal vivo, né? Mas a gente tem que fazer a pesquisa primeiro para poder utilizar ele. Desenvolvimento com linha mais rápido. Produção de estação de pesquisa. Estou usando bastante até. Também seria bem útil. Mas... Vez por vez. Deixa vindo aí a galerinha. Galerinha, deixa eu ver. 400 e pouco. Olha aí. Deixa... Deixa vim. Uma hora a gente faz. Enquanto a prioridade, né? Economia. E... E aí, cara? Eu ainda não sei o nível da sua frota. O ser maldito. Em cima eu sei. Muito superior. Todo mundo é muito superior. Maravilha. Delícia. Bom, esse cara aqui é justificado, né? Porque ele é amigável e tal. Ele é filho de... Não tem rival, não tem nada. Filho de Império Caído. Então, possivelmente, ele recebeu uma frota gigantesca. Certo? Então, ok. Melhor relações. A gente está vazando. Deixa eu ver. Espionagem. Tem alguém livre. Analisamos. Laser de mineração. Boa. Construindo rede espiã da Gran Bretonius. Estou aqui melhorando relações com os orques. Tentando, né? E ocupando com o da baleia. O problema é... Todo mundo me odeia. Então, pelo menos você... Está cuidadoso, né? Não está querendo fazer muita coisa. Mas ele é agressivo, né? Ele é bárbaro. E, obviamente, teve um start um pouco mais avançado. Galera do da baleia... Será que eu tiro de lá? Está tentando, né? Não rivalizar ele, mas eu... Eu acho difícil a gente, né? Deixar de ser rival de alguém uma vez... Uma vez que ele se seleciona. Então... Fazer o que é analisado. Fazer o que? Pega aí. Laser de drone de mineração. Ah, tá. Estou fazendo as explorações, por que não? E... Mais um aqui. Capacidade naval... Ah, tá. Esse aqui é mais espaço de construção. E... Filiais. Taxa de mercado reduzida em 10%. É, taxa de mercado sempre é útil. Filiais, só que não deixar... Não, mercador, se é que tem na galáxia. Se tiver, vai ser bem negativo pra mim. As instruções estão computadas. Estruções estão feitas. Rebocadas? Ah, posso fazer alguma coisa que vocês... Embarca projetos? Faz com esse aqui, é... Impressante. Estabeleceram uma embaixada com os Robópolis. O sistema foi concluído. Vamos fazer, então, os droids que vão ser um salto interessante aqui também. Olha o buraco de minhoca. Um salto também na construção da economia bem grande. Esse é um pouquinho aqui por baixo, para atrair eles para baixo, para longe da estação, mas acho que não vai... Bom, tentar, né? Para longe da estação. Não que ela seja super forte nem nada. Mas... Vamos lá, lasers. Batam nos meus escudos e caiam no chão. Não que lasers caiam. Bom, não sei. Tecnicamente, fótons, acho que eles têm... É fótons, laser? Deve ser, né? Tecnicamente, eles têm gravidade, porque a luz não consegue escapar do buraco negro, então faz sentido. Enfim, é o neles. Ah, o mirante. Ficou bom. Beleza, pegamos mais um mundo aqui, que inclusive dá para inspecionar aqui também. 200... Nossa, esse aqui não dá. Esse aqui não dá. Porque lá é um... parece que é um mundo mesmo deles. Reator de fusão, funções avançadas, plasmas, 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 plasmas são bons. Faz o seguinte. Vamos fazer um reator melhor, que a gente não está com energia para usar as armas que eu gostaria de estar usando. Certo? Você deve ir aí. Venha. E já dá para fazer, então, o nível primoral aqui. Gostaria de fazer também nesses aqui, ó. Pelo menos, nas fronteiras mais perigosas, a gente deixa uma galera. 10 menos 4 menos 1. E economias melhores. E adaptação ecológica. Permite terraformar planetas não habitados. Isso aqui, talvez. Plantas genéticas. Talvez também. 3 mil. Está baratinho. Vai lá, Fih. Termina aí para... Hamburger Plus. Amigável e caindo. Por quê? A assistência do serviço respondeu. De favores. Zero. Tô. Hum, eu sou muito bom. Cuidadoso. Cuidado. Deixa eu ver aqui. Ele está dando palmas. Beleza. Até aí, ok. E faz entreposto. Fecha esses caras aqui, comece a construir em volta. Talvez ali tenha alguma coisa. Tem mais recursos. Vamos lá, então, começar a mexer com os editos, pessoal. Tem bastante aqui coisa. Acompanhamento alienígena. Imagina a minha de projetos. Tá. Construção alienígena. O que é? O que é? Peraí, vê aí que tem esse negócio. Pesquisa o projeto. Vamos lá editar, então. Vou colocar, então, um negócio de... Energia. E eu vou pegar, também, o de mineração, talvez. Mineração. Mineração. Útil. Depois, se acabar, vamos fazer a Bolsa Diplomática. Fazer mais um... Emissário aí. A ver se a gente consegue reverter ou fazer alguma coisa aqui. Coisas, deixa eu ver. Muito superior. Ae! Lá e há, viu? Caramba, tá todo mundo muito superior. Censei de super experiência, característica, teoria militar adicionado. Boa. Faz aí um negócio, quer ver? Empaço do jogo, querido, querido... Pacto de... Pacto comercial. Vamos... Risar de novo. Ele tá inferior. Assim, tecnologia, a gente tá ganhando a galera, né? Falta... É, justamente, a gente botar isso aqui em prática. Está fortalecendo as nossas frotas. O que? O projeto especial está completo. O projeto especial está completo. O projeto especial está completo. Estou usando agora. Faz o seguinte. Mais coisa. Líder morreu. Sário morreu. Automaticamente, ele bota outro? Sim. Faz. Beleza? Você, aparentemente, não quis brigar ali com eles. E aí, Fih? Conseguiu terminar ele? Chegou lá. Bom, esse lado aqui só vai ficar na zoeira mesmo. Viagem por buraco de minhocas. Interessante para a gente saber onde que esse negócio vai dar, né? Muito importante, inclusive, a gente saber onde esse negócio vai dar. Vi fazer uma defesa aqui. Que vai, sei lá, dar lá no Arcanthus. Então, é importante a gente ter uma fortificação nessa região aí. Depois a gente ver para onde esse negócio vai dar. Certo? Deixa eu ver. Cientista. Tem um cara aqui parado. Projetos. Por que não? Depois você pesquisa o projeto ali. E inspecionou. E aí, você fechou mais um bagulho X. Feria enigmática. Não podem roubar tecnologia. Automaticamente, quando usado contra nós. Um troço... Não. Estruízo não pode ser usado. Tá. Carne é fraca. Mas já? Manutenção de robôs, menos 10. Velocidade de montagem pop. Mas vamos. Mas já, rapaz? Vamos lá. Carne é fraca. Então, basicamente, a gente está começando... Oh, rapaz. Teoria Psiônica. Tá bom. Vamos lá. Psicosiborgues. Só vai. Graças ao nosso poder aqui. Expertise Psiônica. É isso que a gente queria mesmo. Senão, vai que não aparece de novo essa tecnologia. Vamos lá, então. Pós combustores. Ou mais minérios. Moradias para crescer. Moradias. Ok. Vai crescer. Rápido, basicamente, todas as populações. Beleza. New chips. A gente pegou. Novas. Versário. Poker Spectre. A construção deve ser completada. Teoricamente, a gente não precisa de comida. Comida mesmo. A gente só precisa de gente aqui para trabalhar. Tirar a vergonha da cara, mas... Pelo lá embaixo. Esse lugar de fronteira. Ainda não posso criar um setor aqui. Acho que é porque ainda é colônia, não é? Printer. Printer. Menoscri. Menoscri ambiental. Certo. Isso aqui é menos crime, menos crime. Todo mundo. Nada de crime. Pacto de inogressão com os robozinhos. Boa. Os futuros robozinhos também. Então, o cordial está subindo. Garantir a independência. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. O projeto está completo. O que eu posso fazer com eles? Federação. Tem chance. Migração. Nossa, ele é do mesmo tipo de mundo que eu. É, bom. Às vezes ele tem outras pops também no Império, né? Deixa eu ver. Oferecer migração. Menos sete. Está subindo. Está subindo. Talvez a gente consiga. Quer relações. Tem alguém que eu posso mandar para lá. Está ocupado melhorando com os orcs. Os orcs também são bem perigosos. Inferior, mas é. Já está perdendo força. Isso é bom. Pago de inogressão. Vamos lá, orcs. Tentar fazer amizade. Cor de pesquisa. Garantir a independência. Pesquisa dele é inferior. Não sei se é uma boa ideia. Faz o seguinte. O que é? O que é? O que é? O que é? A federação a gente não vai poder fazer tão cedo, né? Mas por enquanto a gente fez aí. Cruzadores melhores? Cortaleza. Nós vamos fazer então os cruzadores, se possível. E vamos se preparar aí. Certo? Agora a gente vai parar de fazer essa porcaria. Eu tenho o canhãozinho de metralhadora. Acho que é a melhor arma small que existe no jogo. 4 de dano no nível 1. Essa aqui é 2.8. Muito bom. Inclusive, dá um bônus bem alto aí de dano no casco. Porque todo mundo tem casco, né? Então é bom. E aí, Roma, beleza? Vou pegar esse negócio. E o menos 5 aqui. Cara, eu tô precisando de geradores bons. Vamos lá. Tô mais precisando de geradores, por carinho. Certo? Certo. Calma aí. E agora a gente vai... Oh, comunidade galáctica. Emprendimento digno. Sim, claro. Aprimorar a frota. Óbvio. Certo? Pera aí. Comunidade galáctica já criou? Vamos criar. Por de pesquisa? Podemos aprender as tecnologias dele. 3, 8, 6 e compartilhar. 14, 12... É, eu vou ajudar ele, mas que eu vou ter ajuda, né? Mas tá bom. Cara, não gasta mais influência em fazer esses acordes, né? Ah, gasta pouco. Tá bom, tá bom. Mas não é muita coisa, não. Comunidade. Comunidade. Fazendo os upgrades aqui. Comunidade. Estabelecer a embaixada com Roma. Roma tá robópolis. Baixo. Você é rival do meu amigo? Sim. Você é bom? Não sei. Bri? Vamos. Orcs. Já subiu a relação. Vamos lá, então. Sim. Hit para. Pacto comercial. Por que não? Vamos fazer a quantidade, né? Esse cara aqui possivelmente. Ó, equivalente. Beleza. Possivelmente ele pode entrar pra oferecer trata de migração. Aê. Yes. Posso usar as palpas dele pra colonizar agora? Vamos ver. Aceitou. Aê. Dá. Mundo tropical. Vamos lá, então. Colonizar. O que ele tem aí pra nós? Tem esse bichinho aqui. Perfeito. Valeu, velho. Será que é os primitivos? É verdade, né? Ele pegou os primitivos, então talvez ele me entregue eles. Não dá na mesma. Liberar funções e peristrada. Caramba. Agora animei, pessoal. Agora eu tô feliz. Mundo cemitério. Inclusive, ele tem gente de mundo cemitério. Você tem noção disso? Esse cara aqui, ó. Preferência por mundo tumba. Piorum. Vamos lá, mandar uns piorums ali pra colonizar. Nossa, que lindo. Infinental. Tá, tem uns bagulhos ali. Tem um... Aqui. É o seguinte. Vai lá buscar aquele planeta. Depois você vem aqui, pega esse negócio e fecha ali. Certo? Ah, desgraça. É o custo da amizade. O custo da amizade. E é um custo que eu tô disposto a pagar. Mano do céu. Valeu, valeu, valeu. Outro mundo cemitério. Valeu, piorums. Bem-vindo. Nossa, a gente vai fazer... Nossa, vai ter muito mais colonia agora. Que delícia. Que delícia. Tá colonizando, colonizando. Tem esse aqui, né? Então, são os áridos. Tem 60% pra esses aqui. Vamos usar, então... Tá, o insetinho já tá vindo. O insetinho já tá vindo. Aqui eu tô ligado que não tem ninguém vindo. Tá, o planeta possui uma anomalia. Ah, Fion. A comunidade galáctica, eu tô ligado. Mas o seguinte. A gente tem que tirar essa porcaria daqui pra gente poder... ... ... ... ... ... ... ... Se tiver contato com ele de proximidade por buraco de minhoca, talvez ele venha, certo? Isso aqui, o membro ingressou, tá? Todo mundo está entrando aqui na Comunidade Galáxia. Escudo pronto, isso aqui vai... Peso, capacidade naval mais 10, manutenção de naval vai aumentar e eu apoio. Carta do Trabalhador, eu apoio também. Canal de pesquisa e cooperativos, peso diplomado de pesquisa, estação de pesquisa, apoio também. Tudo que der bônus pra gente aí eu estou aceitando, certo? Engenharia reversa em artefatos menores, tolerância em ambientes astis, modificação de higiene... Talvez, mas agora a gente vai ter acesso a muita gente, então talvez não. Derrubou, sim. Habitat. Dúvida se vale a pena, eu acho que está muito nerfado na verdade o Habitat. Ah, esse robôzinho aí, esse bichinho aí que a gente tinha. Parece ser gente boa, talvez. Enfim... Nome por destino, quem tem? Então eles são tudo que você怕, então eles são xenófobos, então eles não facilitam o governador. Cara velho! Nem acreditam que a gente está conseguindo aqui ó. Inclusive... Dispunizam esse planeta aqui ó... Você, aparentemente, gosta de comunicar-se. O estudo está completado. O Centro de Estado de Amor é o Baño do Strato. Que nem seja o Deputado do Bracho. Ainda não tem um aspecto alternativo. Por isso não tem um aspecto alternativo. Qual é o caso? O que você quer que você assiste a Número? Obrigado. Está precisando de Número. Estou terminando de fim. E aí eles estão equivalentes, então assim, é a chance de a gente pegar eles por trás aí, hein? Apesar que a gente tá colonizando muita coisa agora, a minha linha vai sofrer, obviamente. Algumas forças aqui, se tá parecendo baixar e tal, ok. Certo? Deixa eu ver se eu posso fazer. E não, pessoal. Pessoal, então fiz aqui, ó. O cruzador que é aqui, certo? Ah, Zilly, Bambuín e tal. Tá, a função dele é basicamente ficar lá atrás atirando. Isso, e sem gastar muita coisa, 400 e pouco. E tem um porradeiro de verdade também, né? Que a gente pode fazer, ele é um pouco mais caro. Isso aqui é pra entrar no meio da muvuca, né? E atirar basicamente pra todo lado. Inquietação sagrada, modificador assinado. Atração espiritualista mais 100% para Ziff Prime. Tem uma inquietação, 24, estabilidade. Conforts estão totalmente negativos. Au. Faz, precisa de mais de nós. Que a gente não assistiu. Vaga de componente cívico, isso aqui é interessante. Flexo de embaixadas, emissário disponível mais um. Peso esponho mágico mais 10, influência. Cara, bastante coisa útil ao mesmo tempo, hein? Vamos melhorar meu governo. Pronto. Certo, como nós estamos? Basicamente, o negócio, tá, tem aquele lá no meio do nada. Tem uns caras na colonização dos mundos cemitéricos e tudo mais. Beleza, tá bem. Aqui, requer tecnologia, fortaleza e tal. Tão fazendo disparos. Inclusive, aqui, deveria ter uma defesa bem maior. Porque a gente não sabe o admin lá de baixo. Apesar que ele tá superior, a gente logo, logo vai poder inverter. Vocês realmente estão bem ruins. Isso é porque não tem ninguém aqui na lista. É isso? Vamos ver então se melhora. Sim. Então, Ziff Prime. Construção de operários aumentados. Beleza. Qual canto está no meio? Hum, eu acho que ele não quis entrar. França aqui. Estão mecendo na embaixada. Por que não? Avançados de combate também. Reatura antimatéria. Olha, é útil. Cuidado com a nossa explosão. Tá, eu gostaria muito de atacar eles. Mas durante uma expansão e colonização em máxima... Máxima é foda. Em massa pode ser uma ideia muito ruim. Eu tenho esses corsários também. Então, bom. Deixa eles aí. Vamos fazer então cruzador CV. Que ele é bem OP no começo do jogo. Certo? Isso, faz assim. Ele vai ter um nível de poder super baixo. Ele vai poder socar acima da sua altura. Como ele diz aí na... Nas gírias aí. Por aí. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Bios de consumo também estão horrorosos. Ziff, tal, narco. Vou fazer mais um pouco. Tal. Porque, bom. Isso aqui é útil. Isso aqui é necessário. Inclusive, Qual é o bônus mesmo dele? De ficar com esse negócio? Velocidade de construção de mineração aumentada. Produção de mineradores. 25. Eu não estou a fim de tirar isso. Vou deixar assim, então. Por enquanto. Depois eu mudo. Pode ser? A minha construtora. Fafião. O cara é meu amigo. E acho que não vai dar problema. Fez. Puta não é pra gente ver o que tem do lado. E... E terminou. Você consegue explorar o buraco de minhoca para a gente ver o que tem do outro lado? Please. FFK. Está bem horrível. O governador morreu. Calma que essa história de morrer é produção de copo escravo. Um dia a gente vai ter. Inclusive, Unidade Galáctica liberou o mercado escravo. Oh, louco. Ainda não. Certo. Colonizamos mais um lugar. Prosperidade, dominação, harmonia, descoberta. Descoberta de paz. Metal Bears, paz e funzílio. Descoberta é útil. Talvez não agora, né? Terruxar isso, mas não achei ninguém disposto a participar de nós. Manutenção, golação. Prepara pro projeto especial para aprimorar nossos cidadãos. É verdade, tem que fazer isso. Faz o seguinte. Vamos preparar a supremacia para ficar mais forte. Danes. O Vite Pacto, defensor. Registro de situação. Carne é fraca. Disponível. 50 meses. São pessoas. Caros. Sim, não é bom. O Vite Pacto, defensor. Aqui está tudo bem. Também... O Vite Pacto é muito bom. É verdade. Que coisa é muito bom. Tá. Vamos tentar mostrar pra você. Seja bem. Esse é o Vite. Estava com paz. Aparentemente, o culto está querendo colher em Grã-Bretonha. Declaração de guerra. Coma e Mercado Regulado. Certo. É o seguinte. Estava cogozando. Deixa isso aí. Depois eu vejo. Rapidão. Você descobriu que o buraco de minhoca vem aqui para baixo. Que está... Dois mundos habitáveis. Tem alguém ali. Depois eu vejo Grã-Bretonha. Vamos descobrir quem está aqui? Você? Mas isso aqui já deve pertencer a alguém, pessoal. Com certeza. Certo. Deixa eu ver aqui. Você está fazendo os cruzadores? Já tem os cruzadores. Boa. Então dá uma aprimoradinha aqui. Opa! Sem bem de consumo. A economia colapsa. Vamos dar mais alguns aí. Opa! 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 Destrução de instrução de instrução Destrução de instrução Eu acho que é o Tribunal de Sangue, hein? Eu acho que é o meu WiiWi, que é Exterminador. 3... Fit, Parapak, na direção. Zuíça. Ahn... Tá. Whatever. Bom, galera, então, no próximo vídeo a gente continua fazendo aqui algumas construções nas estações, melhorando aqui um pouquinho. E aí vamos ver se a gente vai finalmente arriscar uma guerra ou se a gente vai ficar de boa e simplesmente colonizar para expandir a nossa economia aqui. Até agora estava bem fraco porque a gente não tinha planetas, beleza? E aí...